Lucas 10, 25 a 36 Lucas 10, 25 a 36 Eu vou ler rapidamente todo o texto Ele é longo, não muito Vamos ter paciência para ouvir Porque Deus vai falar conosco nessa noite O bom samaritano Eis que certo homem, intérprete da lei Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova E disse-lhe, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração De toda a tua alma, de toda a tua força De todo o teu entendimento E amarás o teu próximo como a ti mesmo Então Jesus Cristo lhe disse Responde-se corretamente Faz isso e viverá Ele porém querendo justificar-se Perguntou a Jesus Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo Certo homem descia de Jerusalém Para Jericó E veio a cair em mãos de salteador Os quais, depois de tudo lhe roubar Ele causou muitos ferimentos Retiraram-se, deixando-o semi-morto Casualmente descia um sacerdote Por aquele mesmo caminho E vendo-o, passou de largo Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar E vendo-o também, passou de largo E o samaritano que seguia o seu caminho Passou-lhe perto E vendo-o, compadeceu-se dele E chegando-se Pensou-lhe os ferimentos Aplicando-lhe olho e vinho E colocando-o sobre o seu próprio animal Levou-o para uma espodeira E tratou dele No dia seguinte Teododenário os entregou ao hospedeiro Dizendo Cuida deste homem E se alguma coisa gastar a mais Eu te indenimizarei Quando voltar Qual desses três Te parecer ter sido O próximo do homem Que caiu na mão do salteador Respondeu-lhe o intérprete da lei O que usou de misericórdia Para com ele Então, disse-lhe Vai e possede tudo De igual modo Amém Deus Através de Cristo Nos ensina Cada dia A crescermos Na palavra dele A conhecê-lo A amar mais E muito mais De conhecê-lo A praticar A palavra dele Aí vai dizer Aquela pessoa Que ouve a palavra de Deus E a põe em prática É como aquele Que está construindo A sua casa Sobre a rocha Virar tempestade Virar vento Mas essa casa Não vai cair Porque está construído Sobre a rocha E hoje Nessa noite Deus quer nos lembrar Uma coisa importante Que nós sabemos Mas Ele só quer De novo nos lembrar Porque há uma Necessidade Há um grito Das almas Clamando Para que nós Igreja Vamos fazer alguma coisa Cristo conta A esse homem Em tempo da lei Queria saber Quem é o meu próximo Ele respondeu muito bem Perguntando-lhe O que a lei dizia E ele sabendo tudo Porque conhecia a lei Muito bem Disse Amarás Dentro da tua força E alma E o resto Só sabemos E amarás A tua próxima Como a ti mesmo Cristo disse-lhe Muito bem Falaste muito bem Mas Ele ainda Para aplicar Como nós dizemos Quis saber Mas quem é o meu próximo Jesus relata Essa parábola Essa história Do bom samaritano Que dessa pessoa Que cai na mão Do frateador E o homem Estava no chão Ferido Moribundo Mas passou Perto dele Um sacerdote E o vi Muito bem Viu lá no chão Nem aproximou Passou de largo Foi embora Mas de novo O levita Fez a mesma coisa Passou Mas um samaritano Sabemos muito bem Que samaritano Era um povo Que não se dava bem Com o povo de Deus Era tipo um estrangeiro Aquele estrangeiro Chegou Viu ele Aproximou-se dele E teve que compartilhar Daquela pessoa Olhou Disse Eu não posso Conseguir minha viagem Eu não posso Ir embora Deixar isso aqui Aqui no chão Estendido Tem que fazer alguma coisa Desceu Do seu animal Pegou o olho O acerto que ele tinha Era como um remédio Tratou-lhe O ferido que ele tinha O ferimento que ele tinha E não largou Levou para uma hospedeira Deixou-lhe lá Diz Olha Tratam Cuidem dele Cuidem daquela pessoa E o que Tu gastar mais Está aqui uma parte do dinheiro Eu vou dar Quando eu voltar Aquele homem foi Certamente O resto Nós podemos imaginar Que ele voltou Para aquele lugar Voltou E perguntou O homem que ele chega Como é que está Ah Está melhor Foi embora Gastaram mais Se sim Creio eu Que ele pagou De a sua palavra Pagou Que ele Devia Aquela pessoa E nessa noite Deus quer Que nós Possamos sair Do contexto Dessa igreja E entrar nesse texto Deus nos fala Fora das quatro paredes Existe um mundo Existem pessoas Reais Que Cristo ama Do mesmo amor Que nos ama a nós As pessoas As pessoas Estão clamando Por socorro Alguém Que é nosso inimigo Pegou Daquelas pessoas Assaltou Bateu Deixou Moribundo E nós Igreja Nesse contexto Onde nós Estamos colocados Será que nós Somos como aquele Sacerdote Que viu Aquela pessoa Moribundo Passou de largo Foi a sua vida Diz Opa Eu tenho culto Aqui um pouco Olha Que Deus te ajude Vou orar por si Vamos embora Tem que chegar A curta hora Foi embora Eu tenho que sair Do coral Cheguei atrasado Ah Não vai gostar Então tem que correr Deus que te ajude Passou Mas Aquela pessoa De viagem Parou Para ajudar Onde nós Estamos nesse texto Onde nós Estamos nesse texto Eu tive Muito tempo Com o Senhor E Deus Trazia a palavra No meu coração Eu fui escrever Fui escrever Para não Para não esquecer A Reba nos relata Que Quando Cristo Se ressuscitou Ele teve Uma última reunião Com seus discípulos A última reunião Antes de ele subir Ao céu Nessa última reunião Ele ficou Com ele E disse Olha Já tive que fazer Três anos Vos ensinei Tudo que eu sabia Do reino de Deus Agora eu Tenho que voltar Ao meu lugar Já fiz o meu trabalho Já morri Para todo mundo Ressuscitei Eu tenho que ir embora Vocês ficaram aqui Mas vão continuar A minha obra Mas Não estarão sozinhos Eu vou pedir Para enviar O Espírito Santo Para vos ajudar Para que vocês Possam Posseguir A minha missão Aqui na terra E ele prometeu E fez O Espírito Santo Vem Se nós Voltamos Na Bíblia No livro Do Actos Aponto Nós vamos ver Como o Espírito Santo Pegou naquelas pessoas Ele fez mover Todo lado Para uma missão Pregar A palavra de Deus Hoje Algo que nós Praticamente Esquecemos De vez em quando Nos lembramos Que temos uma missão Porque A vida é tão corrida Eu trabalho E a casa E os filhos E o marido E a mulher E as contas para pagar E não sei o que Reinhões Igreja Esquecemos Da missão Que Deus Nos deu Ganhar Alma Para ele E quer ver Que nós viemos A igreja Nós viemos Louvamos A Deus Depois do nosso louvor Falamos Olha Deus A te deu O melhor Já adorei Agora dá A minha parte Quero uma casa Quero um carro Quero isso Quero aquilo Quero aquilo Só pedido E ponto Olha Despoja porque Tem pressa daquilo Vamos embora Amar de novo E Deus Fala sim senhor Eu estou fazendo A minha parte Estou abençoado Abre porta para ti Dade saúde De tudo que tu precisa E eu O que tu me das Já pensou em mim O dia todo Já parou para pensar em mim Só te deu uma ordem A suprema A maior Vai Dar aos outros O que te deram O que te deram também Porque alguém Também pensou em nós Alguém também Orou por nós Quando éramos ainda ímpio Cristo vem Já passaram Dois mil anos atrás Mas pessoas Que ouviram A palavra do Senhor E obedeceram Falaram consigo Com mim A palavra de Deus Nós Hoje Estamos aqui A servir ao Senhor A igreja É como um quarto General Vocês estão vivendo aqui Como pessoas Que vão Que são recrutas Para tropa Para alguma coisa Não sei Tropa Exército E Deus nos forma Uns estão aqui Um ano Cinco Dez Vinte Não sei Mas eu Eu pergunto A nós Eu também Incluída Quando tu és cristão Dez anos Vinte Cinco E quantas pessoas Eu ganho Para Cristo Para e pensa Quantas pessoas Eu já ganhei Para Jesus Ele me dá A vida eterna De graça Eu disse Sim a Jesus Cristo Eu sou salva E eu venho Nenhuma igreja Onde Essa palavra De Deus Palavra Maravilhosa Que Cai como mel Para a nossa alma Recebo para mim Vou para casa E guardo para mim É quanto Há pessoas Moribundas Lá fora A dizer Dá-me Um pouco Que tu tens Só quero um pouquinho Daquele Jesus Irmã Vamos parar De dizer Que não As pessoas São incrédulas Vocês não são incrédulas Mas dizem Que o campo Já está maduro Preciso alguém A gente procura Homem e mulher Que Deixa De pensar Só nele Que para Um pouco E pensa Qual é a minha missão Nessa terra A minha missão Estou a vir na igreja Para quê? Estamos aqui A receber Benção E tudo Engordamos espiritualmente Só para nós mesmos E os outros Que estão lá fora Esquecemos um pouco Os vizinhos Vamos da nossa Própria família A nossa família Marido Mulher Filho Irmão Quantas Dela Que estão a precisar De uma palavra Nossa Ai mãe Eu já falei Com ele De Jesus Já falei Já Aquela imã Para mim Já está perdido Aquela imã É inferno Irmão Para e pensa Pensa Tuas palavras Alguém Vai para Morte Eterna Porque ele Não está Está na Como eu diria Averglement Está na Na cegueira E você Está a ver Que ele está Na cegueira Não sabe O que está Fazer Você diz Hoje ele Falei uma vez Basta Ele não ouviu Não faço mais nada Mas Deus Hoje de novo Diz Igreja Para E pensa Quantas Bênçãos Já te dei Eu Deus Quantas Bênçãos Proteção Da tua Vida Da sua Família E eu Eu só te peço Alma Porque Deus Ama O mundo Todo O amor Que Cristo Manifestou na cruz Por ti É o mesmo Aquele tempo Aquele Para os bandidos Que estão A morrer ali A matar E morrer Lá no Egipto E aqui nessa terra É o mesmo Amor E Deus Como arqueiro Nós somos Como fecha na mão De Deus Ele tira a flecha Ele diz Tu irá Para Luxemburgo A força Que lança A flecha Depende Do Do arqueiro Quem lança A direção Ele que escolhe É Deus Escolher Que nós Vamos Para Luxemburgo Para espalhar O reino Dele Chegamos aqui Terra abençoada Comemos Do bom E do melhor Agora só queremos O novo Iphone Ipad Ai não sei o que Tudo Ai do mundo Nós queremos Mas Há também Ai Jesus Está também por ali A pedir A ajuda Não fazemos nada Por ele Nessa noite Deus Incomoda-nos E disse Povo meu Eu estou pronta Eu já vos dei Eu vos dou E vos darei Muitas bênçãos Mas parem E olhem Olhem um pouco Ao vosso lado Hoje Sexta-feira Dia 23 De agosto Quantas milhares Morreram hoje Sem Cristo Porque nós Não falamos nada Com eles Porque nós Não nos importamos Com eles Às vezes Você falou Aquela pessoa Mas não insistiu Com ele Ah, eu não gostei Até ninguém Eu não gosto Já falei com ele Uma vez Repara Sabe Temos que limites Sabe Eu não gosto De ser Busquilê De ser Pressionado Então Eu não gosto Já falei Uma vez Acabou Muito bem Eu entendo Mas você falou Você orou Para aquela pessoa Que você falou A palavra de Deus Orou para ele Quantas vezes Quantos minutos Como é que foi Deus ajuda ele Amém Ou você mesmo Parou Teve compaixão Como esse Esse samaritano Que parou mesmo E teve compaixão Dele Muitas vezes Deus Estou Em pé Disso Tenha Compaixão Das almas Que eu tive Compaixão Há almas Que estão Ao nosso lado Só vamos Vê-lo Quando começamos A ter compaixão Nos nossos Corações E Deus Hoje Quer de novo Nos lembrar Que o Espírito Santo Que ele enviou Ao discípulo Está dentro Da vida De mim É o mesmo Espírito É só você Ativar O lado Missionário Que tu tens Não há dom Evangelizar Isso na Bíblia Não existe Há para não ter dom Não Evangelizar É uma ordem Se Cristo Realmente É o nosso Senhor Quer dizer Que mande Nós Se realmente Ele é o nosso Dono Ele diz Filho Filha Deu tudo E vou dar mais Só te dê Uma ordem Ganha alma Para mim Deus Nunca Nos pedirá O impossível Nunca Se ele Falou Somos capazes De fazer isso E dê o seu Espírito Para nos ajudar Eu Acredito Cada um De nós Ter consciência Que eu sou Ganhadora De alma Eu fui salvo Fui salva Para levar Outra salvação Aqui Temos mais Pessoas Nessa igreja Mais Pessoas Nessa igreja Mas cada um Diz Oh Que se lixo Os outros Eu tenho Meu carro Minha casa E tudo Que eu tenho Saúde Olha Mãos Sua missão Número um De vir aqui É ganhar Luxemburgo Para Jesus A sua missão Mesmo Não é gestual Irmã Não precisa ter Muitas palavras Bonitas não Porque na hora certa Deus Se dará para Para falar Aquela pessoa Uma palavra Um Em bonjour Pode mudar Uma vida Vai dizer Oh ele é simpático Aquele vizinho Sempre me diz Bom dia Quando ele passa De manhã Ah mas ele é diferente Há outros Que não olham Para mim Ele para Ele fala comigo Tudo bem Com a sua família Um dia Vai levar mais Outra palavra Para que ela soa Porque já deixa A abertura Para lhe falar É sempre um bonjour Um simples bom dia Vamos parar Um pouco E pensar Nessa noite Quanto Quanto Esforço Tu tens feito Para ganhar Uma Não digo duas Uma Alma para Cristo Nesse ano 2013 Começamos no início Janeiro Estamos agora no mês de agosto A finalizar O mês de agosto Quantas pessoas Que você parou Disse Aquela Aquela pessoa Senhor Aquela O Marcos Esse ano Eu estou com o Marcos Você primeiro Começa a orar a Deus Porque Nós Às vezes queremos Que pregue alguém Ele tem que se converter Até logo Não é assim Cada pessoa É diferente dos outros Um para parar Uma vez Logo Do sim E vem a Jesus Outros não Tenho falado para ele Dez vezes Outros nunca virão Na nossa igreja Mas irão Dir a Jesus Porque Ela só Numa semente Deus me lembra Minha irmã Mais velha Quando estávamos em África Estávamos na igreja Minha irmã Foi na igreja Um tempo Ela Saiu da igreja E ia aos irmãos Da igreja em casa Para Levar de volta a Jesus Minha irmã Fazia coisas Que eu ficava Não sei A raiva era pouca Mandava comprar cerveja Aquela de um litro Punha lá mesmo Tipo Deguzíamos os irmãos Porque a nossa igreja Nossa igreja Em Cristiança Onde eu cresci Bebíamos álcool Eu também não bebo Por opção minha Então Aquela 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 A minha irmã Ficava ali Com copo Cerveja E punha lá Aquela espuma Dizia Irmã Pode pregar a palavra Os irmãos já Só pregava Por pregar já Irmã Diz a Deus Volta para a cura Ah, um dia eu vou vir Você vem quando mais? Domingo Olha, fomos Para Luanda A minha irmã Sinceramente Ela ficou pior Do que Muitos demônios Eu dizia mesmo Que vergonha Boça Nem parece uma pessoa Que conhecia Jesus Oh, mano Volta para Deus Ela ria Mas ria mesmo Da minha gagalhada Ria Acorda Acorda Minha filha Está passando as suas metas À toa Vamos lá Mas vamos sair Para discoteca Minha irmã Eu dizia Oh, mano Olha Eu orrei para minha irmã Que eu disse No meu coração Essa aqui é inferno Acabou Não vem mais Jesus Já pregaram a Ele Toda a palavra de Deus Não muda Vim a Portugal Depois de três anos Recebo uma carta De minha irmã A pregar a palavra de Deus A mim Eu chorei Mas eu fui tão incrédula Eu disse Oh, mano Eu voltei a Jesus Jesus é a melhor coisa Da minha vida Aí eu fiquei Era versículo Eu disse Não, eu não estou a ver bem Mas essa aqui é minha mulher Que chamou essa carta Para mim Não, letra E dela Mas como? Deus me falou a mim Você desistiu dela Mas eu não Eu parei Isso aqui para mim Quando quem é Cristo Vai no mundo Era pior do que A primeira condição Dessa aqui Meu inferno Já está garantido para ele Mas quando eu Menos esperava Deus Mandou uma carta Para a minha irmã Dizendo que Nunca Desista de ninguém Nunca Mesmo que parece Que ele Já mesmo Acabou Para ti Mas para Deus Ainda Não é o fim O ponto Ele não foi posto Então vamos Levantar-nos Com o coração Cheio de compaixão Para as almas perdidas Cristo falou Ide Por todo mundo E fazeis discípulos Deus tem que virar pessoas E ganhar alma Para Cristo Não é fácil Às vezes é chato Porque mesmo Não chateiam muito Querem saber isso Querem oração Para aquilo E tu tem que dar O teu tempo Para eles Tem que estar pronto A dar mais o tempo Orar por ele E com eles também Porque não basta Ter o Espírito Santo A Eva nos fala O Gênesis Primeiro Que No início No começo A Eva disse Que Eu vou ler Para não dizer As minhas próprias palavras Gênesis Primeiro Gênesis Gênesis Primeiro 1 Até 3 No princípio Criou Deus O céu e a terra A terra Porém Estava sem forma E vazia Havia trevas Sobre a face Do abismo E o Espírito de Deus Pairava Por sobre as águas Diz Deus Haja luz E houve luz Amém A Eva disse Que Havia trevas Mas também Havia alguém Que pairava Sobre a face Do abismo Sobre a face Da terra Das águas Perdão Das águas Que é o Espírito Santo O Espírito Santo Também está Pairando sobre Luxemburgo Mas é preciso Que alguém Fale alguma coisa Para que Possa haver luz É quando Deus Não disse nada Só havia O Espírito Santo A pairar ali Sobre as águas Nada aconteceu Até que Deus Diz Haja luz Nós temos que Falar ao povo De Deus Temos que Falar que Estão lá fora Para que Haja luz Neste Porque nós Somos A luz Do mundo Possamos Brilhar Onde nós Passamos E mas Crê que Não é Pela tua Força É o Espírito De Deus Que vai Te ajudar A lançar Semente Lança Semente Somente Fala do amor Do Cristo Não fala Muitas coisas Porque eles não vão Entender muita coisa Uma frase Que Deus Vai te dar Graça Sabedoria Para falar Fala E vai orar Deus sabe Se eles virão aqui Se eles virão Nuita igreja Mas o que Para ti É importante Que sejam salvos Que Deus Mude a nossa visão Que Deus Mude a nossa maneira De ver as pessoas Não olhar Para ele com desdém Aquela aí É um drogado Eita Passa Passa logo Passa logo Passa logo Não olha para eles Assim É uma alma Que eu posso Usar amanhã Como missionário Como pastor A algum lado É só alguém Virar Olhar para ele Com outro olhar Com o olhar De Deus Vamos parecer Incessível Deus nos fala Muitas vezes Mas nós Ou por vergonha Deixamos Porque o santo Não é tímido Paulo diz Não me vergonha De pregar A palavra De Deus É o poder De Deus Para todo Aquele que Crê Vamos lançar A semente Vamos lançá-la Com amor Não para eles Serem julgados Amanhã Não Lançar Para que possa Ser salvo Então lança Com amor Com compaixão E ora Para aquelas Pessoas Fala a palavra Sobre aquelas Pessoas Certamente Deus vai fazer Alguma coisa Porque ser cristão Ter compromisso Com Deus Há direito Há também dever Dever que todos Temos o maior É ganhar alma Para Jesus Deus disse Basta Descemos preguiçosos Entre guia-me Preguiçosos Entre aspas Basta Descemos Até para amanhã Já estamos No mês de agosto De 2013 Eu preciso De alma Faz alguma coisa Para o meu reino Para que possa Engrandecer o meu reino Aqui na terra Te capacitei Com tudo Que tu precisa Para ganhar alma É só você Ativar O lado Que tu tens Para pregar o evangelho O amor Deus é que vai dar Deus é que vai ativar Porque está dentro Do Espírito Santo Então Tira tempo Uma vez por semana Tira mesmo Cinco minutos por semana Se não pode tirar todos os dias Para orar só Para os perdidos Fala Senhor Usa-me como vaso de hora Para salvar a alma Nessa nação Vamos parar De ser preguiçosos Espiritual Vamos parar Só em nós Só em nós Eu estou doente Eu tenho isso Eu não Vamos parar O que eu recebi De graça Também tem que dar de graça A outras pessoas Eu estou doente